Olá, aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas, desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton, o qual tem uma parceria para a revenda dos cursos do Jailton há mais de uma década. É uma série de videoaulas sobre matemática. Temática é o grande terror de muitas pessoas, né? E você precisa de matemática para o dia a dia, para o vestibular, quem vai fazer ENEM, concursos públicos. Cada vez é mais pedido matemática na maioria dos concursos. E essas videoaulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em matemática. Ela é uma formação com 1071 videoaulas, bem completa. Aborda tudo desde os fundamentos da matemática, ensino fundamental, ensino médio, tudo bem completinho. É muito conteúdo realmente. E essa formação completa, ela custa, o preço normal dela é de R$ 497. Mas com a autorização do colega Jailton, eu criei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube, uma promoção que beira o inacreditável. Por R$ 37,99, acesso vitalício às 1071 videoaulas do curso. Se tiver interesse, todas as informações neste endereço aqui. Tá legal? Aproveita que eu não sei até quando eu vou conseguir manter esta promoção que beira o inacreditável. Vamos então à nossa aula de demonstração de hoje. Um excelente estudo a todos. Trabalhando 10 horas por dia, certa máquina faz um trabalho em 240 dias. Se a mesma máquina funcionar 8 horas por dia, em quantos dias fará o mesmo serviço? Então, vejamos. Aqui, quais são as grandezas que a gente tem? Horas por dia. Chama assim, H barra D. E dias. São as duas grandezas, né? Então, vejamos. Trabalhando 10 horas por dia. Então, se você trabalhando em 10 horas por dia, ela vai fazer em 240 dias. Se a mesma máquina funcionar 8 horas por dia, ela vai fazer em quantos dias? Vai aumentar ou diminuir? Vamos ver. Aqui, no caso, é velocidade, né? Velocidade, dias, vai... Ó, se eu colocar 8 horas por dia, ela vai fazer o trabalho em 240. E ela está trabalhando 10 horas, aliás. Se eu diminuir a quantidade de horas trabalhadas por dia, o que vai acontecer com os dias? Lógico que vão aumentar. Então, eu posso dizer, vamos colocar assim, que essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. É interessante você entender isso, ó. Trabalhando 10 horas por dia, faz em 240. Ora, se eu diminuir a quantidade de horas trabalhadas por dia, vai aumentar, né? O número de dias para terminar. Então, fica x está para 240, assim como 10 está para 8. Meio pelos extremos. Eu tenho que 8x vai ser igual a 240, vezes 10x vai ser igual a 240, vezes 10, só acrescentar aqui um zero, né? Dividido por 8, x vai ser igual a 24 dividido por 8, né? 3, e sobra dois zeros, então está aí. Observa que realmente aumentou o número de dias, ficou para 300. Então, está aí mais uma questão resolvida. O navio tem suprimento para 400 homens durante 12 dias. Quantos dias deverão durar os suprimentos se o número de homens crescer de 1 quinto? Então, vejamos aqui. As grandezas são os homens e também os dias, né? Então, são as duas grandezas envolvidas. Quantos homens nós temos? 400. Quantos dias duram? 12 dias. Agora, gente, ele está dizendo o seguinte, ó, que o número de homens vai aumentar 1 quinto. Então, se eu tenho 400, 1 quinto de 400, né? 40 dividido por 5 vai dar 8. Então, 1 quinto de 400 vai dar 80. Ou seja, aqui vai ficar 480 e aqui dá x, tá? Por quê? Não vai aumentar, né? 1 quinto? É, então, eu tenho 1 quinto de 400, é 80. 80 não aumentou, então eu pego o que já tinha, mais o que foi acrescido, que é 1 quinto, que dá 480. Muito bem. Então, vamos lá. Se, coloco aqui a seta na direção da incógnita, sempre nós estamos colocando assim. Então, 400 homens, aliás, é, o suprimento de 400 homens vai durar 12 dias. Se eu aumentar o número de homens, vai o que vai acontecer com o número de dias? Vai diminuir. Se a comida, tem comida para 400 homens. Ora, esses 400 homens comem essa comida em 12 dias. Se eu aumentar a quantidade de homens, vai diminuir a quantidade de dias, né? Então, aqui são inversamente proporcionais. Logo, fica x está para 12, assim como 400 está para 480. Corta esses dois aqui. Então, fica 48x, vai ser, ó, meio pelos extremos, 48x vai ser igual a 12 vezes 40. x vai ser igual a 12 vezes 40, dividido por 48. Aqui, no caso, você pode dividir, ó, se eu dividir aqui, ó, 12 por 48, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4, não é isso? Aí, aqui sobrou 4, né? Se você dividir ainda esse por 40, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 10. Logo, x vai ser igual a 10. Agora, 10 o quê? 10 dias. Agora, se você não souber fazer assim como eu estou fazendo, você multiplica e depois você divide, não tem nenhum problema, tá? Multiplica 12, ó, vamos fazer isso? Então, 12 vezes 40, ó, fazendo assim, ó, 12. Ah, eu não sei fazer daquele jeito, não tem problema, não. Você tem que ter a resposta certa, aqui vai dar 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4, então 410, ok? Ó, ficou 480, dividido por 48, aqui vai dar 1, sobrou 10, ó, deu 10 do mesmo jeito, tá bom? Então, mais uma questão feita, até a próxima. Que bom que você nos acompanhou até o final, nesta aula de demonstração da nossa formação completa em matemática. Nessa parceria que temos com o colega Manuel Jailton. Lembrando que esta é uma formação completa, que aborda desde os fundamentos da matemática, matemática do ensino fundamental e toda a matemática do ensino médio. São 1.071 vídeo-aulas baseadas no método Ágora, que é um método de estudos de ensino desenvolvido pelo professor Jailton, um método inédito no Brasil, com o qual você vai finalmente perder o seu medo de matemática. Um curso desses, completo, com suporte a dúvidas e certificado, normalmente custa bem caro. Nosso preço normal desse vídeo, desse curso, perdão, para acesso vitalício às 1.071 vídeo-aulas, é de R$ 497,00. Mas conversei com o professor Jailton e decidimos fazer uma promoção que beira o inacreditável. Por quê? Para alcançar o maior número de pessoas, para que mais pessoas possam aprender, perder o medo da matemática e aprender de verdade. E esse preço é de R$ 37,99. Não é mensalidade, pessoal. É um pagamento único. Você paga uma única vez R$ 37,99 e tem acesso vitalício ao curso. Todas as informações, lista das 1.071 vídeo-aulas, como fazer a inscrição, como é o acesso, garantias de acesso, tudo, tudo, tudo detalhado. É só acessar esse endereço aqui, tá legal? Mas aproveite e não espere muito, que eu não sei até quando a gente vai conseguir manter esse valor aqui, tá legal? Mais uma vez, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever no canal. Ao se inscrever, vocês são avisados sempre que um novo vídeo é publicado. Utilize o campo de comentários para colocar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios. E ajude a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Compartilhe e indique através das redes sociais de vocês. Quanto mais compartilhamentos, comentários e visualizações, mais lições gratuitas de demonstração eu trago aqui para vocês. Valeu? Mais uma vez, muito obrigado por me acompanharem até aqui e até a nossa próxima lição sobre matemática. E até a próxima lição sobre matemática.